Durante todo o ano de 2012, a Polícia Federal apreendeu 300 quilos de cocaína, meia tonelada de maconha, mais de 200 acusados de tráfico foram presos. O número de apreensões de 2012 é mais de seis vezes o registrado em 2011, quando foram apreendidos 133 quilos da droga no Piauí. Em princípio, eu entendo que os números são positivos. Nós fizemos algumas operações de grande envergadura, para cuja execução contamos com o efetivo daqui, com o apoio do Maranhão e de outras unidades da Polícia Federal. Eu destacaria a apreensão de 800 quilos de droga, aproximadamente, dos quais 300 quilos de maconha, sendo 300 quilos de cocaína e 500 quilos de maconha. Da cocaína, 270 quilos, na forma de apresentação cloridrato. Então, do ponto de vista da quantidade de droga apreendida, foi um ano muito... a nossa atuação foi proveitosa e isso se deu em razão do desdobramento do esforço de cada servidor que integra a Polícia Federal no Piauí, do entrosamento também que existe entre a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a atuação célere e muito próxima do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e uma participação, julgando os casos e atendendo aos nossos pleitos da Justiça também nas duas searas, Federal e Estadual. A maior apreensão de cocaína este ano no Piauí ocorreu no município de Luiz Correia no mês de setembro, quando 270 quilos da droga foram apreendidos no município porque seriam transportados para o mercado europeu. A apreensão colocou o Estado na rota do tráfico internacional. Já em relação à maconha, a maior apreensão foi em junho, quando 276 quilos da droga eram transportados no caminhão baú e a apreensão foi feita próximo ao município de Corrente, ao sul do Estado. Apesar das dificuldades enfrentadas no Piauí, a Polícia Federal avalia o ano de 2012 como positivo e fala das expectativas de futuro. O governo federal tem preocupação, tem liberado recursos para o combate ao crack, por exemplo, que é o mal da nossa década, no que está já entorpecente, é o crack. O governo federal tem liberado muitos recursos para o Estado, para a União também, para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Mas, como eu falei, isso só vai funcionar se as instituições, enquanto sistema, também funcionarem.